Eu sei que o maior desejo que você tem, o que você mais lhe deslumbra é Poxa, eu queria que o meu processo de atendimento ao cliente fosse automatizado Beleza, dá pra gente automatizar muita coisa Mas antes, um passo inicial, a gente precisa falar sobre organização Como eu falei na aula anterior, a gente precisa estar conhecendo o nosso cliente Beleza, você começou a falar com as pessoas, responder, responder, responder O seu WhatsApp tá lotado Mas, enquanto você não separar esses dados Enquanto você não chegar agora e planilhar isso no Excel E organizar essas informações pra você saber, de fato, ali Espremer aquilo ali, transformar em informações, em números Tudo aquilo que você tá trabalhando, tudo aquilo que você tá falando Na verdade, não é nada Então, como assim, Diego? A gente, quando vai trabalhar com construções, principalmente financiadas Atende muita gente Eu sei que você pode estar acostumado no mercado tradicional, né? Poucas pessoas chegam Mas quando a gente fala em relação a construir com o dinheiro do banco É gente demais E a maior dificuldade que você tem, de fato É selecionar os bons clientes e os clientes ruins Então, o processo vai te ajudar nisso aí E aí, o que eu queria dizer pra você em relação à organização? Primeira coisa Montar uma planilha, pô Chega lá no Excel E você organiza Poxa, quem são as pessoas que estão falando comigo? Primeiro, o gênero São homens ou são mulheres? Segundo ponto Idade Terceiro ponto Qual é a renda bruta familiar que eles estão informando? Quarto ponto Aonde que eles moram hoje? Quinto ponto Aonde eles desejam construir? Aonde eles desejam morar? Sexto ponto Por onde ele entrou em contato? Foi no Instagram? Foi no Facebook? Foi no e-mail? Foi no WhatsApp direto? Enfim Como é que aquela pessoa chegou até você? Sexto ponto Enfim Vai criando procedimentos Vai criando um checklist das informações Pra você poder encontrar de fato Quem é o seu público Poxa Diego 90% das pessoas que falaram comigo São homens De 30 a 35 anos Que moram no bairro das Graças Querem construir no Alphaville Tem uma renda bruta entre 12 a 15 mil E querem construir uma casa de sobrado tal jeito Por quê? Porque você sabendo isso Você identificando exatamente quem é aquele seu perfil Você vai conseguir melhorar a forma de se comunicar Você vai conseguir melhorar até a forma de você escrever Você vai conseguir melhorar e personalizar as entregas dos seus projetos De suas propostas Você já vai conseguir antecipar muita coisa que aquela pessoa espera Que aquela pessoa pergunta Você vai conseguir antecipar muitas das dúvidas Muitos dos medos que aquela pessoa tem Por quê? Porque você conhece ela Você já sabe quem ela é Muito antes dela chegar até você Pô, a mesma coisa de um médico Como é que você sente confiança quando vai no médico? É simples Pô, você chegou no médico Você disse Doutor, eu tô com a dor aqui no, sei lá No pé aqui no meu pescoço E ele diz assim pra atuar É uma dor que quando vai chegando 5 da tarde Você sente que desce até a cervical E depois quando você vai dormir de noite Te dá uma dor de cabeça É isso mesmo Você já pensa Pô, como é que o cara falou uma parada que eu sinto Sem nem eu ter falado nada Esse cara sabe Do que eu tô sentindo Esse cara sabe Esse cara domina Esse problema que eu tenho Eu confio nele E eu pago quanto for Pra poder resolver meu problema É a mesma coisa As pessoas atuam em padrões Eu sei que cada família é uma família E cada família tem uma particularidade Mas Homens daquela idade Que moram naquele local Que tem aquele padrão de vida Que tem aquela profissão Eles vão tender A ter as mesmas dúvidas Beleza? Então esse é um passo Fundamental Até pra sua equipe Ter essas informações Poxa, como é que eu vou delegar processos Como é que eu vou treinar pessoas Se eu não tenho informações De como eu trabalho Você vai chamar a pessoa e vai dizer Ah, atende aí a galera Ah, eu faço como? Eu dou prioridade a quem? Quem é o nosso público? Quem é que eu devo Enfim Despreender mais tempo Em quem é que eu devo investir? Como é que eu devo falar? Qual plataforma eu fico mais? Não Quem chegar tu vai falando Não é assim que se faz Isso você pode até fazer Pro negócio pequeno Que tá iniciando Um negocinho Mas quando a gente tá falando De você crescer uma empresa E você ter N contratos E fazer uma gestão disso Você precisa ter processos Pra ter processos Organização Pega uma planilha Começa a organizar Ou uma outra dica Que eu sempre dou pro galera É Um formulário Eu sei que vocês sempre tendem A querer fazer assim Pô, fez um formulário O Google Forms Colocou o nome Colocou a idade Colocou o gênero Colocou as informações todas E diz pro cliente Preencha aí Velho Pensa bem Tu como cliente Você preenche o formulário E você preenche o formulário Graças a Deus O Google Eu ia falar Steve Jobs O outro cara O cara lá Da Microsoft O Bill Gates Criou essa parada E ele já vai te dar Gráficos Automático Nem precisa pensar Nem precisa botar em uma planilha Inclusive o formulário Ele te exporta Isso em planilha Ele já cria gráficos Pra você Ou seja Melhor dos mundos Esquece que eu falei No início da aula Faz só o formulário Que já resolveu tua vida Beleza galera Então na nossa próxima aula A gente vai começar Com o nosso processo Do zero Vamos falar do funil Vamos falar aqui De todas as etapas E aí eu finalizo com vocês Sobre como você pode Automatizar isso aí Valeu